Olha só, atenção concurseiros, foi lançado hoje o edital do concurso público da Assembleia Legislativa do Piauí. São mais de 200 vagas e os salários, gente, chegam a 15 mil reais para algumas funções, né? A Sheldamagalhães tem mais informações. Sheldam. O concurso da Assembleia Legislativa do Piauí vai ofertar 201 vagas. 162 serão destinadas ao nível superior e 39 para o nível médio. A prova deve ser realizada no dia 14 de janeiro. E a banca examinadora escolhida através de um processo licitatório foi o IDECAM, Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e de Assistência Nacional, com sede em Brasília. O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Franzé Silva, destacou as metas do Sertano. O concurso é um momento histórico. Eu sempre digo, só tem valor o servidor quando ele entra pela porta da frente. E a porta da frente é o concurso público. Nossa missão aqui é cada vez mais aumentar o número de servidores efetivos e reduzindo o número de comissionados. Nós queremos separar a Assembleia em dois momentos. A minha meta é ter dois momentos na questão da estrutura da Assembleia. Carros comissionados é na área política. Deputados e deputadas nomeiam lideranças políticas, nomeiam vereadores, nomeiam pessoas da sua confiança e os retiram a qualquer momento. Essa é na área política. Agora nós precisamos ter um olhar bem cuidadoso na área administrativa. Aqui eu quero sair deixando estruturado um quadro de servidores efetivos para que possa dar continuidade à qualidade dos serviços que a sociedade tanto nos cobra.